O filtro de combustível tem a responsabilidade de filtrar os contaminantes presentes no combustível, impedindo assim que atinjam os demais componentes do sistema, garantindo o perfeito funcionamento do motor e da bomba injetora. Em veículos leves equipados com sistema de injeção eletrônica, o filtro de combustível Tecfil é composto de uma carcaça de alumínio ou de nylon especial, com composição diferenciada para dissipar energia estática e com elemento filtrante especial, construído com papel desenvolvido para resistir a condições de trabalho com álcool e ou gasolina. Com o tempo de uso, o acúmulo de sujeira reduz o fluxo de combustível, fazendo com que o veículo comece a perder rendimento e, em casos extremos, o funcionamento do motor pode ser interrompido. Um dos fatores que afetam diretamente o período de troca é a qualidade do combustível utilizado. A Tecfil recomenda trocar o filtro de combustível preventivamente em conjunto com o filtro lubrificante nos prazos de troca do óleo. Sendo assegurada a qualidade do combustível, o filtro deve ser trocado conforme as recomendações do fabricante do veículo.